Mais um vídeo para o canal do Brasil da Léia, agora representante Chico Ossa, preocupado do boi na moita no município de cabeceiras do Piauí. Ele é o primeiro pessoa que fez o boi na moita no município de cabeceiras do Piauí. De boi na moita virou o boi no limpo e agora o boi na moita, o boi no limpo, o boi no limpo e o boi saiu rápido. Desesperiente, mas foi enganado pelo boi. Foi enganado pelo boi, o boi saiu muito rápido. É o vaqueiro, por exemplo, a sessão dos vaqueiros cabeceiras do Piauí. É o vaqueiro que trouxe o boi na moita, o município de cabeceiras do Piauí. Vamos ver o que vai dar. Chico Ossa trocou de cavalo, trocou de cavalo, seu cavalo feche. Branco, cardão, agora vai no seu cavalo. O cavalo saiu rápido, o boi também. Tudo é rápido, tudo é rápido. Zero aproveitamento. Zero aproveitamento. O boi saiu bem rápido. Foi, saiu rápido. Vamos ver o que vai dar. Mais dois vaqueiros, representação, fazenda, não decidiram quem que é a fazenda. Ninguém disse nada quem é o cavalo. Meu amigo Pedro, Rassan, do Satorinha, do Brasil, do Vagama. Família 3, de setembro. A minha escada rima. Boa hora. Apremeação. Claro, bom, 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 bom. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vai dar. Família 3. São 3 mil premeação. O que vai dar, não vai sair aqui. Vamos ver o que vai dar. Depois eu estou em um carro mais que a veces. Estrua a gente com o celular. Irei com a sua Vila. Foi, saiu. Foi, saiu. Isso saiu. E saiu, muita rapidez. Zero aproveitamento. Zero aproveitamento. O que foi, sabe, nail. O dois cavhalos. Mas até agora eu consegui isso que eu to comentando. Estou acalmado, o boi saiu, 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 e zero aproveitamento. O boi saiu, 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 o Está escuro para cá Mais um boi, mais um boi O boi não quer sair não O boi não quer sair O boi não quer sair Deixa o boi sair zero aproveitamento Zero aproveitamento O cavalo saiu primeiro O boi voltou E o boi cavaleiro O boi da caquete Vai sair do outro boi O boi foi zero aproveitamento Zero aproveitamento Vamos ver o que vai dar aqui O boi não quer sair O boi não quer sair Não valeu de novo Dois boi Zero aproveitamento Zero aproveitamento Zero aproveitamento Por que eu não sei O que vai acontecer Vamos ver se agora dá certo Vai 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 Repelha hein Bora continuar Foi o seguinte Foi o seguinte Foi o seguinte Foi o seguinte O que vai acontecer 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 Dois boi saiu Deu zero aproveitamento Pra eles O cavalo não saiu O outro boi não saiu E vamos ver o que que acontece O cavalo não está querendo mais O cavalo não está querendo mais ir Não vou entender Não saiu Não saiu o cavalo não saiu O cavalo não saiu O cavalo não saiu O boi saiu rápido Zero aproveitamento Zero aproveitamento Marquinho 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 Mais a saída do boi Vamos ver o que que vai dar O cavalo parece que não está mais se querendo Não estou entendendo Cavalo Não está acostumado Talvez Vem o boi Vem o boi O boi saiu rápido O boi saiu rápido Os cavalos saiu rápido Mais não Marcos ganharam o boi Marcos 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 vai volta, vai volta, vai correr mais um vou botar para vocês, ver todos os cavalos esse aqui pessoal é o boi pé esse aqui é o famoso pé duro ele é rápido vai ficar seguro eu sei que estou ganhando a designação é o que está essa mais que havia mais que eu ia não vai voltar ele vai sair ele vai sair O cavalo não quer correr, faz com isso. Estou acostumando ele, comendo um pouquinho. O cavalo, às vezes, é de parida. É de parida. Está certo. É de parida. O que parece, esse é de parida. Mais um oito. Vamos ver. Mais um oito. Mais um oito. Mais um oito. O vaqueiro aqui. Está vendo? Se ficou pressando. Chapéu na cabeça. Pensadinha. Tudo errado. Até o meu oito aqui. Tudo errado. Mais um vídeo no canal. O vaqueiro não gostou. Aqui ninguém se machuca. Mais um vídeo no canal. Agora representante. Chico Ossa. O culpado do Boi na Moita. No município de Cabeceiras do Piauí. Ele é o primeiro. Pessoa que fez o Boi na Moita. Nesse Cabeceiras do Piauí. De Boi na Moita. Virou o Boi no Limpo. E agora. E agora o Boi na Moita. O Boi no Limpo. O Boi no Limpo. E o Boi saiu rápido. Experiente. Mas foi enganado pelo Boi. Foi enganado pelo Boi. O Boi saiu muito rápido. É o vaqueiro. O presidente da Associação dos Vaqueiros. Cabeceiras do Piauí. É o vaqueiro. Que trouxe o Boi na Moita. Para o Mancípio de Cabeceiras do Piauí. Vamos ver o que vai dar. O Boi na Moita. O Boi saiu bem rápido. O Boi saiu rápido. O Boi fazendo satisfeito. Nosso amigo Chupão. O Carvalho dele que é o Pa. Aí não dá para correr atrás do Boi. O Boi saiu. Zero aproveita bem. Aproveitamento Tem aproveitamento Vamos ver o que vai dar Mais dois lateiros, representação, fazenda Não decidiram quem que é a fazenda Ninguém me disse nada quem é o cavalo E meus amigos Pedro Rochel Pedro Rochel Covoreteiro Vagama A minha prega do setembro A minha carreira Bora A pregação O cavalo tão agoniado Tudo bem aqui O que vai dar O voo vai sair aqui O canal mais piauí Se inscreva, deixe seu like Deixe seu comentário O voo vai sair O voo saiu O voo saiu e saiu com muita rapidez Espero aproveitamento O voo saiu rápido Dois cavalos Muito famosos Mas até agora Não disse o que veio Muito bonito Dois cavalos Caso calma O voo saiu O voo saiu O voo saiu O voo saiu E zero aproveitamento Cavalos são grandes Mas pelo visto Não acompanharam o voo Foi, foi, saiu rápido Bem rápido Mais um vídeo pro canal Coisas do Além Canal mais Piauí, canal Coisas do Além Se inscreva Deixe seu like, seu comentário Cada um do nosso inscrito Aqui tá a mesma jogadora Representante do Parque 13 Nosso amigo tá rindo Tá escuro pra cá Mais um boi, mais um boi O boi não quer sair não O boi não quer sair O boi não quer sair Deixa o boi sair, zero aproveitamento Zero aproveitamento O cavalo saiu primeiro O boi voltou E o boi tá valente O boi tá valente Vai sair outro boi Outro boi E lá foi zero aproveitamento Zero aproveitamento Vamos ver o que vai dar aqui O boi nunca saiu O boi nunca saiu Não valeu de novo Dois boi Zero aproveitamento Zero aproveitamento Zero aproveitamento Porque eu não sei Não, não, não.